Bom pessoal, estamos começando aqui o nosso módulo 3 do curso Design Responsivo, onde a gente vai falar de Media Carries. Para iniciar aqui o nosso conceito, a gente tem que entender que para ter um site que sirva conteúdo para todos os dispositivos, para todos os meios de acesso, a gente precisa fazer alguns ajustes. Esse conceito é plausível, pessoal, porque a gente não tem como servir o mesmo contexto de uma tela de 340 pixels para uma tela de 1980. Isso aí não seria servir uma boa experiência para o usuário. Se você tem um gadget pequeno, você tem menos áreas de tela, e ao servir os elementos de uma tela de 1980, você vai deixar tudo muito pequeno. É só você acessar um site que não tenha Design Responsivo hoje, de um celular como o iPhone ou como o Android, que você vai ver que ele vai renderizar o site como se fosse um navegador normal de um desktop. E todos os elementos vão ficar muito pequenos para que a gente consiga navegar, e aí a gente não tem uma boa experiência de usuário. E aí que entra então os Media Carries. E aqui abaixo a gente tem um artigo dizendo que o uso dos Media Carries é uma recomendação do W3C desde 19 de julho de 2012. E o que eles falam nesse artigo é que usando as Media Carries, as apresentações do site podem se ajustar ao dispositivo, para uma gama específica de dispositivos, sem que a gente precise alterar o conteúdo em si. Ou seja, a gente consegue ajustar o conteúdo dependendo do tamanho da tela. Aqui eu deixei uma imagem, uma representação, é mediacarries.es, o site, você tem um link também. Você vai poder baixar todos os slides na pastinha aí, conceitos, tá pessoal? Eles estão em PDF para vocês, para que vocês possam consultar os links, estudar um pouco mais sobre isso. E essa representação do mediacarries.es tem exatamente isso. Você percebe que da maior tela até a menor, a gente tem o mesmo conteúdo. E o que é feito em cada breakpoint aqui, são ajustes na disposição desse conteúdo. O conteúdo não é alterado, ele é o mesmo, só é servido de forma diferente, para que o usuário tenha uma melhor experiência. Vocês podem acessar esse site, pessoal, tem vários exemplos de mediacarries, e como esses desenvolvedores fizeram para criar os breakpoints e adaptar o conteúdo da melhor maneira. E a gente entra aqui num tópico do fluido ao responsivo. Então a gente começou com o layout fixo, a gente transformou ele em fluido, viu como fazer essa transformação, e a partir de agora a gente passa a trabalhar esse layout fluido para deixar ele responsivo, para fazer os ajustes dependendo do tamanho da tela. Então criar sites que se ajustem independentemente do tamanho da tela, ou resolução, é uma base essencial para a web única. Mas para ter um site responsivo, a gente precisa ir além. É preciso ajustar seu conteúdo para diferentes tamanhos de tela, precisamos responsivar, variar o tamanho e projetar o site para melhorar a experiência do usuário. Ou seja, a gente tem que ajustar o conteúdo para que o usuário consiga ter a melhor experiência, independentemente do tamanho da tela do dispositivo dele. E aí eu finalizo aqui com as mediacarries são o caminho. Para que a gente consiga entender melhor as mediacarries, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e entender os media types, que a gente já vem utilizando aí faz muito tempo, desde que o CSS2 teve a sua documentação no WTC. Então a gente vai voltar um pouco ao tempo aqui, para entender os diferentes tipos de devices. Os media types são utilizados para apresentar conteúdo personalizado, dependendo do dispositivo de acesso. É uma recomendação também no WTC, feita para melhorar a experiência do usuário. Mas perceba que ela vai direto no dispositivo, e não do tamanho da tela. Alguns exemplos de media types são All, que seria para todos os dispositivos, Handheld, que seria para dispositivos móveis, Print, que seria para impressão de documentos, quando a gente dá o Ctrl P e dá o visualizar a impressão, é ali que esse CSS vai ser ativo, e Projection, que seria para apresentações projetadas ou projetores. Então você tem como diferenciar o CSS de acordo com o tipo de dispositivo. Nesse link que tem aqui da recomendação, você vai encontrar os outros exemplos, tá pessoal? A gente tem aqui os principais. E a utilização dos media types é bem simples. A gente consegue utilizar eles tanto criando um link real style sheet, e determinando qual a mídia esse style vai ser válido. A gente pode utilizar o arroba mídia dentro do próprio CSS, e a gente tem como fazer o arroba import também desse CSS específico, para aquele tipo de mídia. Geralmente, pessoal, a gente utiliza ou o link real, ou o arroba média. Entre esses dois aqui, sempre prefira o arroba média, porque ele vai utilizar apenas uma requisição HTTP. Por mais que o arquivo seja muito maior, porque você vai trabalhar todo o seu CSS dentro de um arquivo só, você vai ter só uma requisição, o que vai deixar o seu site mais rápido igualmente, tá? Quais são as vantagens de trabalhar, então, com o link real? Você tem uma maior organização, porque você separa todo o CSS por dispositivo, certo? Mas aí pode ficar até mais difícil de manter, porque é mais fácil a gente esquecer de fazer alguma coisa aqui, quando a gente atualiza o nosso site. Nos exemplos aqui, então, eu deixei o CSS modulado, que é o link real, que é um arquivo específico para aquele tipo de mídia que você está determinando, e a gente determina isso no parâmetro média. Então, eu tenho o link real style sheet, href media.css, que seria, por exemplo, imprimir.css, e o media seria print. O media aqui vai os tipos de mídia que tem aqui, todo em minúsculo, tá? Então, media all, media hand out, entre outros. E aí o bloco de conteúdo, a gente faz o arroba print, né? Arroba media print, e faz aí toda a estilização para aquele tipo de mídia. A conclusão aqui, é que a utilização dos media types, permite que ao ser acessada, a página consiga renderizar o conteúdo, de acordo com o device, que foi utilizado para realizar esse acesso. Então, se eu acessei de um projetor, se eu acessei de um celular, se eu estou tentando imprimir uma página, entre outros. O problema hoje, pessoal, é que antigamente, um handheld era realmente um dispositivo móvel. Então, qualquer dispositivo que a gente tinha com uma tela pequena, era reconhecido como handheld. Hoje não é mais, tá, pessoal? Hoje, se você pegar qualquer Android, ou qualquer iPhone, eles vão renderizar a sua página, o navegador tem o poder de renderizar a sua página, como se fosse um desktop. Então, a gente não consegue mais utilizar o media types, para fazer esse filtro. E aí que entram os media carries. Então, ao utilizar os media carries, a gente passa a ajustar a web como ela é. Eu tenho novamente aqui o comentário da WTC, que a gente viu lá no primeiro slide, que ao usar media carries, então, a gente consegue criar apresentações diferentes para o tamanho da tela do dispositivo, sem alterar o conteúdo. E com a evolução da tecnologia, cada vez mais, a gente tem dispositivos diferentes. A diferença entre os devices deixou de ser tão clara. Então, fica muito mais difícil a gente personalizar com as media types. A capacidade de um iPhone ou um Android de acessar a internet com características similares à desktop, tornou o uso dos media types menos eficiente. E a solução media carries, tá? Com as media carries, então, a gente consegue ajustar o conteúdo com base no tamanho da tela do dispositivo. Não especificamente, a gente vai utilizar os breakpoints por tela do dispositivo, porque existem no mercado muitos dispositivos, como a gente já viu. Mas a gente consegue também fazer essa estilização pela configuração do usuário, ou seja, pelo tamanho do browser. Se o browser dele está em 1280, a gente consegue aplicar um estilo específico para aquilo. 1366, também. Então, dependendo do tamanho do browser, a gente vai disponibilizar o conteúdo de forma diferente para que o usuário tenha uma melhor experiência. E aí, a gente tem aqui abaixo, telas de até 340 pixels, ou a partir de 720 pixels, são exemplos de especificações obtidas com o uso das media carries. Para você aplicar o media carry, a gente tem o mesmo conceito. A gente pode utilizar o arroba import, a gente pode utilizar o CSS modulado, e a gente também pode utilizar o arroba média. E aí, eu tenho o seguinte, CSS modulado, arquivo específico para o tipo de mídia e telas com até 340 pixels. Então, o que eu tenho? É o link real style sheet, normal, um href, que poderia ser um 320.css, no caso, seria aqui um 340.css, seguindo o exemplo. E aí, eu tenho o media screen and max widget 340 pixels. Então, do zero até o 340 pixels, eu estaria aplicando o estilo desse CSS. Depois, eu tenho aqui o media com o bloco de CSS para tipo de mídia específicos e telas com no mínimo 740. Ou seja, eu tenho até 340, depois eu vou ter no mínimo 740, partindo de 740 pixels. Então, eu tenho um arroba média all, que seria para todos os positivos, and minwidget 720 pixels. Na representação aqui, eu estou pegando um bg small, que vai se transformar em 50%, e um bg large, que vai se transformar em 100%. A tela é um pouco menor, de repente, de um dispositivo de 1366, e a gente vai adaptando, ajustando o conteúdo para essa resolução. A nossa conclusão do Media Carries é que, ao utilizar elas, a gente permite que, ao acessada, a página consiga renderizar o conteúdo de acordo com o tamanho da tela do device, que foi utilizado para realizar esse acesso. Ela ainda nos possibilita a criação de breakpoints baseados na experiência do usuário ao acessar o nosso site. E a gente consegue, então, planejar todos os detalhes para servir o melhor conteúdo, independentemente do tamanho do dispositivo, da resolução, e de onde o seu usuário esteja acessando o site. Não importa como ele acesse, a gente consegue melhorar essa experiência dele ao fazer esses ajustes de acordo com o tamanho da tela. Para finalizar, pessoal, a gente pode concluir que, para obter a web única e para tornar o nosso site realmente responsivo, a gente vai precisar utilizar as Media Carries para controlar a disposição do conteúdo. Eu deixei um exemplo, tem um link aqui para você acessar, de uma Media Carry que eu acho incrível, pessoal. Esse site sempre faz isso, eu acho que já é a terceira ou quarta versão, que ele vai pegando um banner full-witch, já no começo do site, você pode ver aqui, e esse banner vai se ajustando e vai se alterando de acordo com o que você vai mexendo o navegador, ou seja, você abre ele em 1366 e vai arrastando a tela, reduzindo a área de visualização, e esse banner vai se modificando, os macaquinhos vão indo para trás, somem alguns macaquinhos, vão ficando menos aqui, até chegar somente aqui, no macaco grande que está na frente. Se você ampliar para 1980, ele vem com os macaquinhos mais para frente, aqui você pode ver que ficou só as sombras dos macaquinhos atrás, então é uma jogada bem legal, eles tinham aí antes uma jogada de moto, que aparecia aqui primeiramente um jovem, um adolescente aí numa bicicleta, depois quando você aumentava um pouquinho, aparecia já um adulto, uma motinha, e aí esse adulto ia envelhecendo de acordo com o tamanho da tela. Então a gente tem aqui uma representação muito bacana de Media Carries. E aí para finalizar, pessoal, em busca de obter a melhor experiência do usuário, é preciso reajustar o conteúdo do nosso site para uma navegação natural, seja qual for o dispositivo do usuário. Agora que a gente já entende os conceitos dos Media Types, dos Media Carries, e como utilizar, na próxima aula a gente vai falar exclusivamente de Media Carries, as variações, as operações lógicas, e os parâmetros que a gente pode utilizar para fazer os filtros e melhorar ainda mais essa utilização.